Eu queria só, primeiro, agradecer a todos os deputados que concordaram com esse destaque 169 e número 1 e dizer que é muito importante, principalmente, presidente, quando Vossa Excelência garantiu a esse plenário que o recurso proveniente da aprovação da SEDAI, esse empréstimo, é prioridade para o funcionário ativo e inativo e pensionista da área da segurança, da saúde, da educação e mais, que nada será votado, nenhuma mensagem do governo, enquanto não colocar, é claro que vai aguardar esse recurso, enquanto não colocar o salário dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro em dia. Isso é um compromisso de Vossa Excelência com esse plenário e nós vamos cobrar isso rigorosamente. Esse empréstimo saindo, pode ser que demore um mês ou dois meses, aí sim, o governo vai ter que cumprir o que Vossa Excelência tratou com todos nós aqui. Muito obrigado. Obrigado.